Quero chamar a sua atenção porque a partir de agora nós vamos exibir a entrevista que fizemos hoje com a deputada Lucy Soares. A deputada conversou conosco a respeito da rotina do ex-prefeito Firmino Filho. Foi a primeira entrevista concedida por ela depois da morte do ex-prefeito. E segundo a própria deputada, a única entrevista que ela fez maior desde que assumiu a condição de deputada, desde que entrou para a vida pública, a maior das entrevistas que ela já concedeu. Nessa entrevista eu chamo a sua atenção para um dado importante. Como estavam os hábitos do prefeito ou do ex-prefeito Firmino Filho nos dias que antecederam a sua morte? A deputada Lucy fez questão de explicar o dia a dia, como ele estava, como ele se sentia e alguns sinais dados por ele a respeito de um problema que ele estava enfrentando. E segundo a deputada, nessa entrevista, Firmino Filho estava atento a isso e procurou a ajuda necessária. Chama a sua atenção para essa entrevista feita lá no apartamento da deputada Lucy, no apartamento dela e do ex-prefeito Firmino Filho. Chama a sua atenção para essa reportagem. Na entrevista que fiz com as imagens de Edivan Visgueira, Robert Mello e apoio de Raimundo José Bastos. Acompanhe. Bom pessoal, nós estamos aqui ao lado da deputada Lucy Silveira, que está nos recebendo aqui no apartamento onde ela mora. O apartamento dela, residência também do ex-prefeito Firmino Filho. Quero agradecer, antes de mais nada, dona Lucy, obrigado por receber aqui a TV Cidade Verde. Bom dia, João Elson. Bom dia, TV Cidade Verde. Bom dia a todos e a todas. Nós estamos gravando essa entrevista na quinta-feira pela manhã, neste dia 24 de junho pela manhã, para exibir essa reportagem no nosso Jornal do Piauí. Bom, dona Lucy, agradeço, nós conversamos muito antes da senhora nos receber aqui, aceitar fazer essa entrevista conosco, a primeira entrevista depois da morte do ex-prefeito Firmino Filho, não é isso? É isso, sim. Bom, eu queria que a gente, vamos conversar muito a respeito do ex-prefeito, a respeito do legado, das obras, de tudo aquilo que ele fez. Mas eu queria começar essa conversa com a senhora falando a respeito do dia 6 de abril. Como é que a senhora percebeu que algo errado havia acontecido naquela data que marcou tanto, Teresina, que marcou tanto a vida da senhora? Dia 6 de abril foi o pior dia das nossas vidas. Eu estava em casa, esperando ele para almoçar, quando uma amiga minha liga falando, Lucy, você está em casa? Eu disse, estou, aconteceu alguma coisa, não estou indo para aí. O que aconteceu? Não, parece que aconteceu alguma coisa. Mas me espera que eu estou chegando aí. Isso já era bem tarde, já era depois do meio-dia, né? Depois do meio-dia, eu fiquei esperando ele para almoçar. Geralmente ele chegava do TCU umas 12h30 para almoçar. Ele mudou o horário, a vida dele completamente, depois que ele saiu da prefeitura. Então a gente tinha aquele horário para almoçar. Antigamente nós não almoçávamos juntos, porque cada um tinha um horário. O feminino às vezes chegava 2h30, 3h, o Bruno outro horário, eu outro horário. Isso quando ele era prefeito? Isso quando ele era prefeito. Quando ele voltou para o TCU, a rotina mudou, né? E a gente começou a almoçar juntos, com minha filha, com o Bruno. Então eu fiquei aguardando e passou o horário. Aí eu falei, Bruno, teu pai... Aí você falou, não, acho que o papai não vem mais. O papai não... E eu liguei, liguei, nada. Aí mais um pouco de tempo... Eu não lembro se eu almocei, eu acho que eu não me lembro se eu almocei. E fiquei tentando ligar para ele, para ele dar um retorno. Aí foi quando a minha amiga chegou, e o aviso contou o acontecido, e eu achava que isso era fake news. A senhora não acreditou, né? Não, porque eu também achava que ele tinha tido um ataque de coração. A senhora suspeitou que poderia ser um problema cardíaco. Cardíaco, porque a enfermina é hipertensa. Aí a senhora imaginou que pudesse ser problema de saúde. Problema de saúde. Aí, quando eu falei para ela, ele morreu do coração. Ela falou, não, Lucie, infelizmente não foi. Aí não contou a situação. Nisso eu já tinha ligado para a Bárbara. Eu disse, Bárbara, vem aqui, aconteceu alguma coisa com o seu pai. A senhora sem saber exatamente o que era? Não sabia. Aí ela chegou, Nilça falou, ela disse, não acredito, não acredito. E saiu correndo e a minha amiga pediu para ela não ir, mas ela foi. E foi muito rápido. Eu acho que ela foi voando, porque o tempo foi tão rápido. Eu não sei se o tempo estava passando muito rápido para mim naquele momento. Ela foi e voltou, gritando, é verdade, é verdade. A sua filha foi? Foi, reconheceu o corpo. Até o local. Bárbara, mais velha. E a senhora permaneceu todo o tempo aqui? Não, na minha casa. Ah, na casa que você estive no bairro? É, na minha casa. E a senhora chegou, a senhora primeiro suspeitou de um problema de saúde. Saúde. Depois a informação de que ele havia caído do Tribunal de Contas. Naquele momento que a senhora recebeu a notícia de que ele havia caído, a senhora já, de imediato, imaginou que pudesse, por exemplo, ter um crime, ter acontecido algum tipo de crime? Passou pela cabeça da senhora isso? Passou. Passou. A senhora suspeitou que alguém pudesse tê-lo? Passou. Não posso omitir isso, que passou essa ideia. Foi o primeiro pensamento meu, foi esse. E quando é que a senhora se convenceu de que não era um crime? Porque eu sabia que ele estava triste, estava diferente, os hábitos dele mudaram. Eu sei que ele tinha uma vida muito agitada, o fato de ele estar numa vida mais calma não era o que ele gostava. A mudança de rotina impactou ele? Sim. Na outra vez que ele teve essa... Não sei qual foi a data, mas ele voltou, retornou, quando ele perdeu o mandato, ele retornou um tempo para o tribunal. E ele ficou triste, porque ele estava... não é que ele não gostasse, ele gostava de uma vida agitada. Uma pessoa de uma hora para a outra, ele sai de uma adrenalina. Principalmente esse ano, que foi um ano diferente para todos nós, que ele saía sete horas da manhã, ele não fazia nenhuma refeição em casa. Ele já tomava café, almoçava, jantava, chegava à noite em casa só para tomar banho e dormir. Não, aliás, ele não ia dormir, ele ia estudar sobre Covid. Quando ele era prefeito, então a rotina dele era sair cedo, não vir para casa, chegar em casa e estudar sobre Covid. É, para evitar, já que ele estava na linha de frente, evitar que a gente pegasse Covid, principalmente eu, porque ele tinha muito receio, ele tinha muito cuidado com que eu pegasse Covid. Porque era, porque eu era pertença, eu tinha problema de rim, renal, e ele ficava muito preocupado. Mas mesmo assim, eu continuava fazendo minhas visitas dentro das UTIs de Covid, e continuava, ele se preocupava muito. E perguntou até um dia, você não tem medo de pegar Covid e morrer? Aí eu fiz, não. Eu tenho medo, sim. Eu fui visitar e meu coração ficou no pescoço. Ele relatou esse fato, que ficava com medo, assustado de pegar Covid. Ele tinha medo de pegar Covid, prefeito? Tinha. Ele chegou a ter Covid? Ele teve. Mas foi sem muitos sintomas? Não, só tossindo muito. Bom, a senhora, falando um pouco sobre essa, primeiro a senhora imaginou que pudesse ter sido um crime, depois a senhora se convenceu que não, baseado no comportamento dele. No comportamento, nas atitudes dele, rotina, um dia eu cheguei em casa, que eu me surpreendi muito. Ele odiava cachorro na cama. E quando eu cheguei em casa, ele estava dormindo com o cachorro na cabeça dele. Aí assim funcionava. Aí eu disse, Bárbara, está acontecendo uma coisa estranha com teu pai. Não é porque ele está gostando mais deles, mas ele não admitia, o perfil dele é nome dele. Ele não ligava muito para as coisas, assim. Não estava dando mais valor. Eu não via mais vitalidade nele, vontade. E eu sempre estimulando ele. Olha, a gente vai estar tudo bem. Você está bem nas pesquisas. As pessoas estão entendendo agora o que você fez pela cidade. Agora as pessoas estão vendo que a sua luta valeu a pena. Você salvou vidas e você sempre disse que ia tomar certas atitudes, independente se sua carreira ia prejudicar a carreira dele política. Mas ele ia tomar, sim, as decisões que ele achava correto, baseado no que ele estava estudando. Naquele momento, ainda é desconhecida essa doença, né? Mas naquele momento, todo mundo tinha medo. Eu me lembro que eu ia para o supermercado, morria de medo, assim, ficava olhando. O pavô era maior. Era o pavô maior. Agora, essa mudança de comportamento, ela aconteceu depois da saída da prefeitura? Depois da derrota nas urnas ou já antes? Olha, quando eu ligava para ele na campanha, ele falava para mim que já estava sem forças. Quando eu falava sim, falava, 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 ele falava já que estava sem forças. Já durante a campanha política? Durante a campanha política. E o sem forças significava o que era? Não queria ir, não participava de aquilo? Não, não entendi o momento, essa questão dele de estar sem forças, eu não entendi. Mas ele falava para mim, quando eu falava, vamos, vamos cair no campo. Ali a senhora já percebeu que... Achava estranho, porque Firmino era, como é que se diz, era um guia, né? Para todos nós, inclusive para mim, né? Ele sempre me dava força, foi ele que me apoiou na minha candidatura, ele que mais vibrou na minha candidatura. Ele sempre disse que eu podia ser o que eu quisesse. Inclusive, na última semana, ele falou muito sobre isso, o quanto eu era forte. Casou comigo porque eu era forte, que eu não precisava dele, que eu podia resolver tudo. Ele bateu muito nessa tecla. Que os meninos, que eu era a alegria da casa, que os meninos me amavam. Ele falava muito isso, que eu era forte, que eu não precisava dele. Que eu podia fazer qualquer coisa. A relação de cumplicidade de vocês era muito forte? É, porque a gente não tem só 36 anos de casadas, né? A gente já tem muito mais que isso, que nós somos primos. Não sei se você sabe, nós somos primos legítimos. Primos legítimos? Legítimos. E meu pai é irmão da mãe de Firmino. Então a gente conviveu a vida toda, né? E ele decidiu ir para morar em Recife, uns 14 anos. E no final do curso dele, ele passou a morar lá em casa. Curso de Economia. Economia. Que ele fez em Recife. Em Recife. Aí quando ele finalizou, nós casamos. Ele passou uma temporada no exterior também, né? Passamos. Eu fui. Estado de Linóis. Em Linóis. Onde eles estudaram. Eu ainda estava terminando o segundo ano e ele fazendo o mestrado. Foi uma experiência boa. Foi uma boa experiência. Boa recordação essa, né? Foi uma boa recordação essa, né? De todos os sentidos. De aprendizado de vida. Tanta coisa. E ele decidiu que eu não podia mais cozinhar. Era ele que tinha que cozinhar. Porque toda vez que ele chegava em casa... E ao almoço eu falava assim, sanduíche de queijo. Porque eu errei tudo. Tudo deu errado. Aí ele disse, agora a gente vai mudar. Tu limpa a casa, lava a roupa e eu cozinho. E assim foi. E ele sabia cozinhar muito bem. Eu imagino então que seja uma recordação muito importante para vocês. Muito bom. Dona Lúcia, voltando um pouco para essa história da percepção da mudança de Firmino Filho. Então, é um assunto, uma mudança que ela antecede o resultado das urnas. Portanto, antecede a mudança de rotina. Existe algum fator que a senhora atribua a essa mudança? Alguma coisa que tenha pesado nessa mudança? Ainda na gestão? Não, acho que não sei se ele se sentiu sozinho. Incapaz, não sei. Não sei te dizer. Mas ele ficou muito triste com o resultado. Foi o mandato que mais fez para o Terezinha. A história dele se confundia com o Terezinha. Há quem diga que esse último mandato foi talvez o melhor em termos de realizações. Por que que, ao contrário dessa ideia, a percepção dele tenha sido a de solidão e de dificuldades? Não sei te dizer, mas... Não sei te dizer, mas... E passou a ser uma pessoa triste. Não era a Firmino, como dizia a minha filha mais velha. Não era o papai que estava aqui com a gente, mas... Em 2020 já? É, no final. Quando aconteceu, ela falou, mãe, você só não está entendendo. Não era o papai que estava mais com a gente, era outra pessoa. Era outra pessoa que estava. Pelo jeito dele, não era ele. As coisas que ele mais gostava, ele começou a dar. Para não parar dúvidas, a senhora falou um pouco sobre a suspeita que a senhora teve no começo de que pudesse ser um crime. Essa dúvida, a senhora, já não tem mais, ninguém tem mais essa dúvida. Não, foi só uma coisa de momento mesmo, uma coisa de momento. Na hora a gente pensa tudo, né? Não é uma coisa tão trágica, a gente fica imaginando... Não tem explicação, não tem explicação. Uma pessoa forte, brilhante, inteligente. Ele já tinha comunicado a alguém que estava com algum tipo de depressão ou dificuldades? Olha, eu estava com médicos, né, com médicos. Ele já tinha buscado ajuda médica, então? Tinha buscado ajuda médica, eu fiquei sabendo um pouco... Eu desconfiava, mas ele é muito reservado. Até com o senhor, não estava sendo reservado? É, mas ele estava tomando remédio, né, ele trocou o remédio, né, Isso eu faço questão de dizer, porque hoje eu penso de uma maneira diferente, Eu acho que as pessoas devem sim procurar ajuda. É uma doença silenciosa. É um tabu, tem muito preconceito. Hoje mesmo eu não tenho... Eu digo que eu estou buscando ajuda, Porque eu pensava que a minha dor, eu ia conseguir superá-la sozinha e ia me fortalecer. E eu vi que isso não estava dando resultado. Eu estava ficando cada vez mais sem vontade de viver, sem vitalidade. E eu fui buscar ajuda e eu digo para todo mundo que a gente tem que buscar ajuda, A gente tem que quebrar esse tabu, esse preconceito, Que é uma doença como outra qualquer, que tem que ser curada, que tem que ser acompanhada. Eu penso isso. Fímino foi vítima desse tabu, a senhora acredita? Acredito. Acredito, apesar de ele ter feito muito pela saúde mental. É porque existia uma campanha de ódio contra a Firmina. O fato dele ir tornar-se público, o fato dele estar em depressão, estar tomando remédio, poderia ser que iriam levar para outro caminho. Iam jogar isso. Não sei bem dizer como é que são as palavras, mas queriam usar isso contra ele. Transformar a imagem dele em uma pessoa mais fraca? Fraca, exatamente frágil. A fragilidade dele, é... A fragilidade, ele não queria, porque ele sempre foi uma pessoa forte. Brilhante. Eu sempre costumei dizer para ele, você é brilhante, vamos embora. Vamos lutar, você é brilhante. Ele era meu guru, ele tudo... Tudo, tudo eu pedi a opinião dele. O que você acha? Ele até que me segurava um pouco, porque eu sou muito emotiva, né? Sou muito explosiva. Ele era, olha, esse é o caminho, esse não é o caminho. Vamos conversar um pouco. Ele comunicou isso aos superiores dele no TCU? Eu fiquei sabendo, ontem, ontem, que sim. A história de que ele teria pedido, eventualmente, licença? Pediu. Pediu licença. Eu fiquei sabendo. Agora, eu não sabia que ela tinha sido chamada para depor. E alguém, não recordo, falou que ela depor, deu o depor de um momento e falou que ele estava depressivo, que estava passando um momento difícil. Ele tinha um trabalho para apresentar, que ele sempre falava nesse trabalho. E ele estava falando que não conseguia ler. Um trabalho do TCU? Do TCU para apresentar na quarta-feira. Na quarta-feira, perto... Um dia depois. Um dia depois. E ele não tinha conseguido fazer isso. São relatórios? Ele era analista? É um trabalho sobre tributação, eu acho. E ele não conseguiu terminar o trabalho? Não conseguiu nem começar. Não conseguiu começar? Isso já por causa da depressão? Eu acho que ele não conseguia ler, não conseguia ver televisão, ele não conseguia raciocinar direito. E ele sempre falava, então você conseguia pensar. E você falou assim? Falou. Então você conseguiu pensar. Só que eu via Firmino como uma pessoa tão forte, tão forte, eu achava que aquilo ali era passageiro. Tão forte, tão brilhando, tão focado. Jamais... Acho que ninguém aqui em 13 pensou que ele fosse capaz disso. Ninguém, ninguém. Pelo fato da pessoa que ele era. Pessoa calma. Ele dormia bem. Mas só com a doença, ele não estava dormindo direito. Mas ele dormia bem, tranquilo. Por pior que fosse a dificuldade, ele conseguia dormir bem. O fato dele não dormir bem já era um sinal. E depois do acontecido, a gente começa a ver todos os sinais. Aí você vai, volta e vai lembrando de tudo aquilo. Volta, vai refletindo. Ah, isso aqui era um sinal. Ah, isso aqui era um sinal. Tá. Dona Lucy, como é que estava a vida dele em família? O Firmino estava tendo uma boa convivência familiar? Isso atrapalhou? Até que ponto atrapalhou nessa convivência? Isso influenciou em algum momento? Ele tentava, mas estava muito calado. Muito calado mesmo. Mas eu tentava, principalmente com Cristina. Cristina quem? A minha filha mais nova. A filha mais nova de vocês. É. Ele tentava conversar? Conversar com ela. Conversar, dar mais apoio a ela, porque ela... Dá ansiedade dela por conta da pandemia, né? Que ela queria voltar para onde ela morava para estudar, para voltar com as amigas dela. Tá. Dona Lucy, depois do acontecido, houve um processo de investigação. E esse processo, ele correu de maneira muito... de maneira sigilosa. Houve um pedido da família para que ele fosse sigiloso? De maneira nenhuma. De onde veio esse pedido? A senhora sabe dizer? Foi a decisão dele. Foi uma decisão lateral. Foi uma decisão da justiça. Decisão da justiça. Não tem motivo para manter em sigilo. Acho que a população deve tomar conhecimento de forma oficial. Eu não tive nenhum telefonema. Eu não recebi nenhum telefonema por parte dela para falar da finalização. porque acho que eles deram um mês e eles já... Concluíram. Tinham concluído já a investigação. Mas, para mim, eu não tive nenhum retorno. A senhora prestou depoimento? Prestei. Foram 17 pessoas ouvidas. A senhora foi uma delas? Eu fui uma delas. Como foi o momento para a senhora de falar à polícia? Foi muito difícil, porque foi bem recente, né? O momento estava bem recente. Agora não. Estou bem mais calma, mais tranquila. Mas, naquele momento, todo mundo estava muito agitado. É uma dor que a gente não sabe de onde vem tanta dor. E só sabe quem passa. Que é diferente de outra dor. A gente perdeu ele de uma maneira trágica. É diferente da doença, mas de uma maneira que... Trágica. A senhora, depois que tudo aconteceu, tudo passou, veio o momento de velar. E ali começa uma grande homenagem da cidade a Firmino Filho. Como é que a senhora viu aquela mobilização popular dos servidores da prefeitura, das pessoas nos bairros da cidade de Teresina? Como é que foi aquele momento para a senhora? Eu senti que, naquele momento, a senhora teve uma impressão da cidade que a senhora talvez não tivesse antes. Em relação a carinho, afeto? Eu vi esse carinho, o afeto, as pessoas. Mas, naquele momento, naquele mês, foi um mês que poucas coisas eu me lembro. Eu só tenho flashes daqueles momentos. Até mesmo do momento que a senhora falou às pessoas, na porta da prefeitura? Aquele momento, aquele momento, foi um momento que fica toda hora na minha cabeça. Porque era um momento de dor. E alguém chegou no meu ouvido e pediu para... Não sei se foi o chefe de cerimonial. Eu não sei quem foi. Pediu para eu me tirar uma foto. De cortesia. Então, minha reação foi de ficar... Infelizmente, eu fiquei com raiva. Porque eu estava numa dor. E se preocupar com a foto. Aí eu falei, olha, de vez de se preocupar com a foto, se preocupar com a cidade, com a saúde. As pessoas estão morrendo por falta de assistência. As escolas estão sem funcionar. Então, eu comecei a falar sobre isso. É que não foi uma coisa espontânea? Espontânea, porque eu fiquei chocada. Uma foto. No momento, como é aquele livro? Eu me preocupava em tirar a foto. Então, isso foi... Isso é uma coisa que me gravou muito. É o flash. Eu pouco me recordo do que aconteceu naquele dia. O que eu sei que aconteceu naquele dia foi que as pessoas me falaram. Mas esse ponto, eu me lembro muito. Porque me chocou muito. É como se só tivesse existido aquilo ali. Que é porque toda hora vem na minha cabeça esse flash do que aconteceu. A senhora falou muito sobre... Naquela oportunidade, a senhora falou muito sobre legado de Firmino. Vamos lutar para manter o legado de Firmino. Que legado é esse? E a senhora está firme nesse propósito? Não, é o trabalho que ele tem por toda a sociedade. Onde quer que a gente vá, a gente vê a... Firmino. Todo lugar que eu vou... Eu tenho saído muito pouco. Estou começando a sair agora. E onde eu vou é Firmino. Qualquer lugar que você olha, Firmino. Inclusive, eu estive na região norte, né? Para visitar uma pessoa que perdeu o membro da família, que eu tenho muito carinho. Fui visitar, mas eu fiquei assim... Chorei muito. A senhora sentiu um impacto muito forte? Chorei muito, porque era ele. Ali eu estava vendo ele. Onde eu ando na cidade, eu vejo ele. É difícil para mim sair, porque tudo me lembra dele. Eu fico até evitando. Eu vou... Botar uma música para não... É tudo ele. Tudo que eu olho. Normalmente, as pessoas que perdem alguém, elas têm a casa, o ambiente familiar, como um ambiente de lembrança daquela pessoa. Da senhora e a cidade toda. A cidade toda. Onde quer que eu vou ler, eu me lembro de Firmino. Tudo, tudo, tudo. Tudo eu me lembro de Firmino. É tudo. Tudo, tudo. Até o que ele gostava de fazer. Na bicicleta, quando eu vejo uma pessoa na bike, eu lembro dele. As coisas que ele gostava de fazer, eu lembro. Diante disso, desse carinho que ele recebeu, da forma, durante o velório, da forma como ele se importou com a cidade de Teresina, a senhora chegou a se incomodar com especulações em torno das motivações da morte de Firmino? A senhora chegou a se ocupar com isso? Sim, eu sei. A nossa família sabe de tudo. Mas as pessoas, elas não sabem. Está faltando empatia. Elas não sabem qual é a dor de uma pessoa, de uma família, que perde uma pessoa dessa forma trágica. É uma dor imensa. E não sabe de onde vem tanta dor. Não conseguem. Então, isso incomodou a senhora? Me incomodou, mas a minha família é maior. Eu tenho que cuidar da minha família. Agora eu sou pai e mãe. Eu só tenho consciência disso, que eu sou um pai, sou uma mãe. Eu agora tenho que tomar minhas decisões sozinhas. Não tenho mais firmino aqui para me ajudar a tomar decisões. Nós estamos unidos e tentando superar essa dor, superar essa dor, seguir a vida. A gente precisa viver. A gente tem direito da vida. E essas pessoas que acham que vale tudo, isso aqui não vale tudo, não têm sentimentos com a dor que a gente está passando. Eles precisam deixar a gente viver. A gente quer viver. A gente quer ser uma família normal. A gente quer ser uma família normal. E também eu quero que lembre de Firmino como uma pessoa que era apaixonada por Terezinha, por esse estado. É assim que eu quero que as pessoas vejam ele. Não pelo acontecido, mas pelo que ele fez. Ele era apaixonado. As pessoas não podem esquecer que ele era apaixonado por Terezinha. Não tinha paixão maior. Tanto que eu comentei com você antes que eu encontrei uma carta dele de 1979 falando que ia voltar para Terezinha, para o Piauí, para cuidar do nosso povo, da nossa gente. Então, desde cedo, ele já se preocupava com a cidade dele. E logo quando a gente casou, ele falou que a gente ia casar, mas a gente vai voltar para Terezinha. Você deixou claro na época. É, na época, a gente vai voltar para Terezinha. O ano de casamento de vocês, qual é? 85. 1985. Então, em 1985, vocês assumiram esse compromisso. Compromisso de voltar para Terezinha, para cá. Era o sonho dele. Dona Lucie, então eu vou fazer o seguinte agora. Já que a senhora falou a respeito dessa carta, nós vamos continuar conversando e vamos conversar um pouco sobre esse legado de Firmino, sobre esses planos que ele fez ao longo da vida toda, os resultados que ele deixou e falar um pouco também sobre os planos que ele tinha. Afinal de contas, vocês estavam preparando a montar um escritório para grandes projetos já a partir de agora. Nós vamos falar sobre esse assunto daqui a pouquinho, aqui com a dona Lucie. Está aí, olha, eu estou aqui ao lado do Elivaldo Barbosa. Elivaldo Barbosa, seja bem-vindo, boa tarde. É isso, Jássio. Mais uma vez, boa tarde. Elivaldo, é uma entrevista bastante densa, né? Verdade. Foi um momento de diálogo, de conversa com a dona Lucie, em que ela fala abertamente sobre como foram os últimos dias do prefeito Firmino Filho e confesso que, para mim, é bastante revelador conversar a respeito dessa mudança de rotina. Elivaldo Barbosa, levando em consideração quem era a Firmino Filho nos seus momentos de maior e melhor performance, é até surpreendente ver essa descrição que ela faz de um Firmino Filho triste, sozinho e enfrentando, e consciente de que estava enfrentando um problema importante. É verdade, isso tudo a gente pode até imaginar, avaliar, mas são avaliações que, de certa forma, especulativas, né? Uma coisa, olha, ela também achava que o Firmino estava assim, o prefeito estava andando meio triste, preocupado com a pandemia, os efeitos da cidade, aí logo depois veio a sucessão, cheio de atropelos, de indefinições, uma situação absolutamente atípica, então isso isolava um pouco o prefeito. Uma coisa é a gente avaliar aqui de fora, a impressão que a gente tem. A outra é o depoimento da dona Lucie, a deputada estadual, esposa do ex-prefeito, e no momento, assim, ela passa isso ainda, Joelso, é um momento ainda de luto, de muita tristeza, de muito, assim, um sentimento de perda, muito presente, a gente percebe na fala, no olhar da deputada, porém, já um pouco distante, descolado daquela comoção que foi do dia 6... De abril. De abril, aquela tarde do dia 6 de abril. Não tem nem três meses, né? Não tem nem três meses, mas já está um certo descolado, um pouco descolado daquela tragédia que aconteceu naquela tarde de 6 de abril. E hoje ela está, esse depoimento aí, Joelso, você consegue, parabéns pelo trabalho que você tem revelado para nós, expressões ou revelações importantíssimas e que mostram aí os últimos dias, os últimos momentos do ex-prefeito Firmino Filho.